Não, meu bem, tá tudo bem se desesperar, tá tudo bem mesmo, de coração. Eu não tenho referência pra passar por isso, você provavelmente não tem, os cientistas não têm, ninguém tem referência pra passar por isso. É normal que a gente se desespere? É normal, tá? É lógico que assim, né? Segurando aí as devidas proporções pra você não colocar a sua vida em risco ou piorar as coisas no coletivo. Mas tá tudo bem ficar desesperado e não saber o que fazer. Olá pessoas! Quem ouviu o barulho no céu ontem? Nós estamos aqui num sábado, hoje é dia 4 e muitas pessoas relataram um barulho estranho, estrondoso no céu, no dia de ontem, que foi sexta, durante a tarde e também nessa madrugada de sábado. O Cris ouviu o barulho e eu vou contar pra vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A respeito desse barulho que ocorreu, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas e aí eu acho que isso calhou porque deu pra amarrar melhor a conversa. Eu tava tomando banho ontem à tarde e eu fui lavar a cabeça e quando eu fico lá hidratando o cabelo, eu demoro um tempo assim, né? Eu ligo, desligo o chuveiro, deixo o produto fazer efeito, o banheiro tava fechado e eu não ouvi o tal som. A hora que eu saí o Cristiano chegou e falou, Carla, você ouviu essa turbina de avião altíssima? Parecia que era um avião. Bom, eu vou colocar aí ele contando pra vocês porque fica melhor. Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui como testemunha ocular, vamos colocar assim. Ouvido lá, amor. Ouvido lá. Não sei como é testemunha auditiva. Não sei como é que eu falo também. Mas sobre esses barulhos que estão falando que ouviram ontem, então, eu ouvi. Ouvi mesmo, mas eu assisti os vídeos hoje de manhã e, gente, tem nada a ver com isso que estão postando, parece que o Armagedon, né? Eles estão colocando sons, sons, nada a ver. Então, a gente mora num local que é bem tranquilo, raramente passa aqui jatos, né? São mais aviões um pouco menores, mas às vezes passa. E o som que eu escutei é exatamente isso. De um jato numa turbina de avião, reduzindo, assim, a potência e, de repente, puxando o massa que tinha. Sabe quando parece que tava arremetendo? Sabe quando o avião vem caindo, vem baixando, aí ele sobe com tudo de uma vez só. E, de repente, esse som cortava de novo e ficava um som parado, reto. Gente, tá com no YouTube aí, som de turbina de avião decolando. É isso. Você vai ver a parte dele aqui, ele tá em repouso, né? Tá só ligado, mantendo o giro e, de repente, ele vai aumentar o giro pra tá decolando. É mais ou menos isso o som. E eu ouvi, sim, aqui por volta de umas seis, sete horas da noite, acho que foi. E foram várias vezes, tanto que eu tava na cozinha e eu saí na sacada olhando. Falei, gente, cadê esse avião? Que faz que vai passar e não passa, vai e não vai. Eu achei até que tava caindo no mar, falei, não é possível. Deve tá caindo o avião aqui. Mas é isso. Eu ouvi mesmo e é um som exatamente igual a uma turbina de avião, tá? Agora, os vídeos que tão na internet, que tão no YouTube, eu dei hoje de manhã, que saiu matéria, tem jornais, tem nada a ver com aquilo, não. Pelo menos não com o que eu ouvi. Eu acredito que quem tem ouvido também, que tem relatos, eles falam que lembrava uma turbina de avião mesmo, né? E o som que tão pondo nos vídeos não tem nada a ver com isso, tá? E eu falei pra ele, não, eu não ouvi, né? Eu tava tomando banho. E hoje de manhã, na hora que eu acordei, ele já estava com vários vídeos e também com várias informações que esse barulho foi escutado em várias regiões do Brasil, inclusive outros estados, né? E aí você já fica naquela situação de tensão. Por exemplo, um caminhão passando na rua, eu falo, será que é o barulho? Sabe? De repente, um avião, aqui a gente tem, né, uma região de tráfego aéreo de aviões convencionais. E aí também já fico ali, né, com o Lurds na mão, naquela coisa de, meu Deus, porque eu também tenho os meus medos, né, gente? Sei lá. E ETs, pra mim, sempre foi uma coisa, uma coisa vindo de cima, sabe? Um, eu não sei, eu tenho medo da minha pequenez aqui nesse universo, né? O espaço, eu acho, tudo isso me fascina, tá? Mas ao mesmo tempo gera medo. Quem nunca, não é mesmo? Comente aqui embaixo se você é impressionável também com filmes como Sinais, filmes que abordam esses casos ufológicos. Bom, eu acho que nós estamos numa época em que a humanidade anda flertando com o apocalipse. É uma forma de você reunir situações, dados, acontecimentos que provavelmente, né, no caos em que vivemos, eu digo no caos no sentido que as coisas acontecem, elas acontecem de forma individual, desassociadas e são problemas com os quais nós temos que lidar. Vocês estão ouvindo isso? Tá passando um carro avisando que as praias estão fechadas, né? Que não é nem pra você fazer o seu fitness ali, né, gente? Por favor, coloca, sei lá, um aplicativo aí e fica correndo dentro de casa, né? É muito contraditório você querer fazer uma caminhada e desrespeitar a quarentena em prol da saúde. Não tem lógica nenhuma, mas vamos voltar no que a gente estava falando. Eu estava comentando que nós, como seres humanos, temos a mania. Na verdade, não é uma mania, é um comportamento, né? Mania seria simplificar muito as coisas. De associar coisas que não estão necessariamente associadas. E nós fazemos isso pro nosso conforto. Ai, Carla, mas pensar numa situação que o mundo está acabando é mais confortável do que lidar com problemas reais, separadamente e desassociados? Por incrível que pareça, sim. Porque quando nós, segundo as nossas referências, nós associamos essas coisas e geralmente damos uma vertente oculta pra tudo isso, como se tudo isso estivesse interligado de alguma forma, como se o mundo fosse acabar, você conta a sua história, né? É uma historinha que você faz na sua cabeça e por mais terrível que seja a situação e a sua ideia de um mundo acabando, ainda é mais confortável, muitas vezes, do que lidar com as questões separadas e situações que nós não temos referências e não sabemos no momento como lidar. que é o caso do coronavírus, né? Eu acho que cientistas do mundo inteiro estão debruçados pra resolver, pra tentar inventar uma vacina, uma cura ou algum remédio mais efetivo para os sintomas, diminuir o número de mortes e isso é complicado porque não há garantias, não há garantias porque é uma coisa nova, não há referências, né? Nós não passamos por nada parecido com esse vírus, embora na última década tenha tido a questão do SARS e também outras epidemias e outras pandemias na história do mundo até hoje. Esse é um vírus único e ele aconteceu em 2020 porque ele aconteceu, independente da sua crença, independente das previsões que você tem pra si como referência, né? Porque cada pessoa tem uma referência diferente, as pessoas divergem em religiões, as pessoas divergem no que elas acreditam, né? E essa coisa do o que mais falta acontecer, agora nós temos um meteoro vindo aí, não é mesmo? Se esses fatores ou tudo que estivesse acontecendo, seja a crise política, eu digo aqui no Brasil, né? Que nós enfrentamos aí durante o ano passado e também tava vindo aí, né? Desde o início do ano, se você juntar isso com o coronavírus, com o meteoro e agora sons no céu, por que a gente faz isso? Porque a nossa mente está focada, ela está flertando com o apocalipse, ela está focada em coisas negativas. Agora eu vou ser aqui a cagação de régua que vai falar assim, não, tem que ser positivo. Não, meu bem, tá tudo bem se desesperar, tá tudo bem mesmo, de coração. Eu não tenho referência pra passar por isso, você provavelmente não tem, os cientistas não têm, ninguém tem referência pra passar por isso. É normal que a gente se desespere? É normal, tá? É lógico que assim, né? Segurando aí as devidas proporções pra você não colocar a sua vida em risco ou piorar as coisas no coletivo. Mas tá tudo bem ficar desesperado e não saber o que fazer. E tá tudo bem também criar na nossa cabeça essas impressões de que as coisas estão unidas e que o mundo provavelmente estaria acabando e que sinais estão aparecendo que esse ano os ETs falariam conosco. ou então que Jesus vai voltar. Eu respeito profundamente a sua religião, mas existem diversas religiões e crenças no mundo, como eu já comentei aqui anteriormente, e cada uma dá uma versão diferente. Se todo mundo fosse sentar e se reunir e falar assim, qual é essa data então? Entende? Não existe isso, gente. Desde a época de Nostradamus, né? Nós evoluímos, mas dentro da gente ainda tem, tem essa pitadinha, essa vontade de acreditar no invisível, de relacionar as coisas. Sabe por quê? Porque o invisível é mais confortável que o real. Mesmo que seja uma premonição, né? Quantas vezes o mundo já ia acabar aí, segundo as pessoas que previram o futuro? Essa situação de prever o futuro nada mais é uma questão de defesa, de autodefesa. Porque você quer antever o que vai vir. Então, porque você vai se preparar. Ou porque você sabia que você não vai se encontrar numa situação dessa totalmente sem referência, sem saber o que fazer. Esperando dia a dia se vai acontecer uma vacina, esperando dia a dia quando que vamos poder sair de casa, esperando dia a dia o que que vai ser depois, entendeu? Se o mundo vai ser igual, né? E o mundo já passou por isso diversas vezes. Talvez na nossa idade, nas gerações mais próximas de nós, e num país, por exemplo, que não tem muitas catástrofes, que é o caso do Brasil, porque tem muita coisa durante esse período aí, nesse intervalo, né? Nas nossas gerações próximas, ocorreram muitas coisas em outros países, como catástrofes mesmo naturais, tá? No caso, ou pandemias que fizeram com que as pessoas naqueles lugares tivessem essa sensação que nós estamos tendo agora. Que é essa falta de referência, que é essa falta do amanhã. E é por isso que nós profetizamos, é por isso que nós disseminamos esse tipo de coisa, e é por isso que nós unimos tudo pra contar uma história. Porque o invisível, mesmo que ele esteja falando a respeito de algo inevitável, ele ainda é mais confortável. Por quê? Porque sempre tem aquele IC. Mas pode ser que Nostradamus estivesse errado. E se não for esse momento em que os ETs virão conversar conosco? E se o Apocalipse, ou o que eu li ali na Bíblia, não for agora, né? For daqui a sei lá quantos anos ou mil anos? Sempre tem o IC. E o IC é mais confortável do que assumir que tá todo mundo desesperado. Então é isso, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam como vocês estão, né? Passando por tudo isso. Como vocês estão sentindo? Né? Se vocês já fizeram... Porque eu já fiz, gente. É normal, né? Tudo que eu falei aqui não é uma crítica. De forma alguma. Eu só tô comentando, geralmente, como o... O ser humano se porta em situações assim. E por que ele se porta? Todos nós queremos uma tábua. Eu falo uma tábua. Todos nós queremos uma tábua de salvação. Todos nós queremos um porto seguro. E quando isso não está disponível, né? Nós não sabemos como vai ser e o que vai ser. Porque aí nós estamos muito mais suscetíveis a não só flertar com o apocalipse. Eu não tô dizendo o apocalipse na questão do evento bíblico, tá? Eu estou falando do apocalipse no sentido geral. Do fim do mundo, né? Independente da sua religião aí. Independente do que você acredita, né? Esse não é o ponto do vídeo. Então é isso, né? Nós flertamos com tudo isso que vai nos deixar mais desesperados, mas ao mesmo tempo é bizarro como isso é mais confortável do que não ter a mínima ideia do que fazer e reconhecer que talvez todo o mundo ainda não tenha uma ideia. O que se tem são especulações, trabalho árduo, tá? De pesquisadores que estão aí debruçados em cima disso que se tem. E a esperança é isso, tá? A esperança é o ser humano. A esperança é o outro. Nós vamos nos ajudar a sair dessa. Independente do que cada um acredite individualmente, é o todo. É o todo que vai nos erguer dessa. Essa união é essa colaboração e a troca de informações importantes, né? E evitar aí muito ruído. Muito ruído de coisas que não são relevantes e podem só desesperar ainda mais as pessoas nesse momento. Um beijo, se cuidem. E é isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto